Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da situação no Sudão. O Sudão está sofrendo um golpe de Estado neste momento. Vamos entender exatamente o que está acontecendo ali. Está uma tragédia danada, está acontecendo neste momento que eu estou gravando o vídeo. São por volta do meio-dia aqui no Brasil, meio-dia do dia 15 de abril de 2023. Lá no Sudão são 5 horas da tarde, então a gente vai dar uma revisão do que está acontecendo aqui. Mas a coisa está acontecendo neste momento. As coisas estão acontecendo principalmente na cidade de Khartoum, que é a capital do Sudão. Sudão, para quem não sabe, fica nessa posição aqui na África, abaixo do Egito, aqui na África Oriental. Então as coisas principalmente estão acontecendo aqui na capital. E antes de eu falar sobre tudo, essa notícia foi sugerida por Taria do seu Zé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes da gente ver quem tem o quê aqui, quem está dominando o quê na cidade, é importante notar o que é essa briga. De onde é que vem isso? Pois bem, o senhor Omar al-Bashir era o ditador do Sudão durante muito tempo. Foi ditador do Sudão durante muito tempo, muitas décadas. Um ditador extremamente rígido, fez um monte de crime de guerra, cometeu um monte de crime de guerra, um absurdo completo. A população começou a protestar contra ele lá em 2019 e ele acabou caindo em 2019. Houve um golpe dado pelas forças militares, mas foi um golpe do bem, porque o cara era um ditador de fato. Então as forças militares tomaram o poder lá do Omar al-Bashir lá em 2019, em 11 de abril de 2019. E daí colocaram no lugar dele um conjunto, um colégio de líderes que estava governando o país e coisa e tal. Mas quando chegou em 2021, esse colégio de líderes também foi tirado por um outro golpe dado por esse outro rapaz aqui, de nome Abdel Fattah al-Burran. Então esse aqui é o atual presidente do Sudão, embora a essa altura a gente não saiba se ele ainda é presidente ou não é, porque está acontecendo o golpe nesse momento. E embora esse cara aqui também não seja o herói da história, não seja um cara bonzinho e coisa, ele também deu um golpe, porque depois que teve a retirada do ditador lá do poder, ficou um tempo com um colégio cível militar, um grupo de líderes que estava governando o país, e aí ele queria pegar a presidência desse negócio, o grupo não deu pra ele, ele foi lá e fez o golpe também. Então ele também não é uma pessoa muito boa não, mas pelo menos ele não tem o histórico de atrocidades do ditador anterior. Mas aí o que está acontecendo no final das contas? Aconteceu que as forças armadas lá do Sudão se dividiu. Existe um grupo de elite lá nessas forças armadas chamado Força de Apoio Rápido, ou RSF, da sigla em inglês. Então esse grupo, é um grupo grande dentro das forças armadas lá, ele está lutando contra o resto das forças armadas. Então as forças armadas do Sudão, de forma geral, estão apoiando o atual ditador, e esse grupo das forças de apoio rápido está apoiando o ditador anterior, que é voltar, que é tirar ele da cadeia e voltar com ele ao poder nesse caso. Quem está liderando essa tentativa de golpe é esse rapaz aqui, o Mohamed Hamdan Dagalo, que é o líder lá da Força de Apoio Rápido, e ele apoia o Omar al-Bashir. É lógico, uma vez que ele ganha o poder, não dá pra saber se ele vai voltar com o ditador antigo, se ele mesmo vai ficar como ditador, não dá pra saber. Mas é ele que está comandando o show nesse momento, ele é conhecido pelo apelido, ou como Remet. Por que ele é conhecido por isso, eu confesso que eu não sei. Pois bem, então o que está acontecendo? Se você vê, a luta está bastante feroz. Isso daqui é uma visão do aeroporto de Cartoon, que dá pra ver várias aeronaves civis pegando fogo aqui. Uma aqui, tem uma outra do lado de cá, também à direita, que vai dar pra ver aqui. Outra aeronave pegando fogo aqui. Isso, aeronave civis, não é aeronave militar, não. Então, aqui no aeroporto de Cartoon, dá pra ver, o aeroporto está nas mãos do exército sudanês, então da situação, ainda está nas mãos dele, mas está sendo atacado pela outra facção, que é a facção das Forças de Apoio Rápido. E daí, esses aviões pegando fogo aqui. Mas eles não conseguiram conquistar ainda o aeroporto. O que a gente tem também, o que eles conseguiram conquistar? Conseguiram tomar a torre de rádio e televisão aqui, e conseguiram tomar também o palácio presidencial, que fica nessa região aqui. Também já está nas mãos dos rebeldes, do pessoal que quer a volta do antigo ditador, ao invés do novo ditador. Então, está na mão do Remedit. E as imagens de lá são realmente muito chocantes. Isso daqui, dá pra ver um avião em cima da cidade, em cima da cidade de Cartoon, um avião lançando mísseis aqui. Não dá pra saber se isso daqui é das forças do golpe, ou se é do pessoal da situação. Mas dá pra ver que, olha só a quantidade de colunas de fumaça que tem dentro da cidade. É realmente uma situação muito triste isso daí, porque, sinceramente, nenhum dos dois ditadores me inspira muita confiança. Mas, no final das contas, quem acaba sofrendo mesmo é o povo, que acaba morrendo nessa briga aí, nessas brigas terríveis, né? Olha só, aqui também mais luta, muita coisa pegando fogo aqui. Aí tem a indicação de que algumas bases aéreas foram tomadas pelo pessoal das forças de apoio rápido, inclusive capturando um grupo de soldados egípcios que estavam garantindo a paz na região ali desde o golpe, né? Enfim, se você procurar aí no Twitter, tem um monte de imagem de luta dentro da cidade. Tem tanques andando pra cima e pra baixo aqui, né? Aqui é o pessoal fazendo barricada atrás de carro e dando tiro dentro da cidade. É realmente uma situação caótica lá em Cartoon, nesse momento, né? E as coisas estão acontecendo, não dá pra gente saber o que vai ser o resultado disso daí, mas espero ter dado pra vocês, pelo menos, uma visão geral do que está acontecendo lá no Sudão, se está acontecendo nesse momento, havendo novidades, a gente traz mais novidades pra vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.